Sabe contar pra você, uma jovem que nem redes sociais tinha, de repente viu o nome, o rosto e até o endereço dela espalhados pela internet. Ela foi acusada de abandonar um cachorro na rua, mas essa mulher garante que é tudo fake news, tudo mentira. Olha, o lobinho, como chama o doguinho, que tá há sete anos com a família, já voltou pra casa e continua aprontando. O bichinho só pensa em brincar. Já a dona dele não consegue pensar em nada ultimamente. Sabe por quê? Porque a vida dela virou um verdadeiro inferno. Essa mulher que não quer ser identificada viu a vida virar de cabeça pra baixo. Tudo isso depois que uma fake news começou a circular nas redes sociais, falando que ela abandonou seu cachorro na rua. Gente, eu fiquei em choque, eu fiquei... Sabe quando você acha que você tá sonhando? Eu jurava que eu ia dormir e no outro dia eu ia acordar, as coisas iam... não teria acontecido, mas não foi isso que aconteceu. Quando eu vi a quantidade de compartilhamento, que tava mais de dois mil, daí eu comecei a me preocupar. Esse aí é o lobinho. Ele já faz parte da família faz sete anos, desde que resgataram ele da rua. Mas, apesar de muito companheiro, ele também apronta. E no último domingo, fugiu de casa, seguindo o carro da família. Eu tava levando minha mãe pra igreja e daí o lobinho escapou. Quando chegou ali perto do condomínio, aqui na rua, a gente parou e tentou colocar ele no carro. Só que ele não entrou e ele começou a pular brincando. Porém, foi nesse meio tempo que um motoboy que passava na região, achou que a dona estava abandonando o animal. Vocês vão abandonar o cachorro mesmo ali? Não, 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 não. Vocês vão abandonar? Não, não. Ele começou a perguntar, vai fazer isso mesmo? Vai abandonar o cachorro? Tanto que eu falo no áudio, você tá louco? Porque eu falei, gente, eu não tô acreditando. E daí ele parou a moto na frente do meu carro e começou a me filmar e falar, vai abandonar. E daí, nisso, ele não posta essa parte, mas ele vai do lado da minha mãe e ele pergunta. E a minha mãe fala, gente, eu tô indo pra igreja, o cachorro fugiu, mas a minha filha vai voltar com ele e eu vou ficar aqui pra pegar o Uber. E ele fala, desculpa. Eu fui até o colégio, dei a ré, voltei devagarzinho, sinalizando. E que o lobinho atrás, cheguei aqui em casa, ele entra sozinho. E eu estacionei, fechei o portão e ele ficou aqui. Mas ele fez uma publicação nas redes sociais, repudiando a cena. E foi aí que os ataques começaram. É difícil pra gente tentar se defender, você sendo a vítima dessa situação. E você tem que ficar se defendendo, trazendo provas. Eu tive que correr atrás de provas, de câmeras, de pessoas. Eu tive um vizinho, inclusive, que ele veio aqui e falou, nossa, eu vi a tua publicação e eu vim realmente conferir se era o carro, se era você. E realmente é. E inclusive ele falou, eu vou pedir pro meu amigo que fez a publicação, retirar a publicação, porque é fake news. A informação falsa teve inúmeros compartilhamentos. Prints das publicações nas redes sociais mostram os comentários maldosos. A maioria pede pra que ela seja punida. E no meio de tantas ameaças, o medo tomou conta da família. O medo começou a vir depois que meu endereço foi publicado. Daí sim, eu não sei se é paranoia, se é, mas os carros começam a passar mais devagarzinho, olhar e o meu carro fica exposto, fica na frente. Agora eu fico com receio as regiões onde eu vou. Será que eu posso ir nessa região? Será que eu posso ir em tal lugar? Será que a pessoa vai me reconhecer? Ela enviou uma mensagem para o homem que fez a publicação tentando explicar o ocorrido. Mas sem sucesso. O jeito foi procurar formas pra se defender. Como as imagens das câmeras de segurança, que registraram o momento exato em que ela para o carro e guia o lobinho de volta para casa. Não aconteceu o abandono, não aconteceu um resgate novamente, como estão sendo vinculadas. É um cachorro que a gente ama muito, que a gente tem respeito. Não tem só eles, o cachorro tem outros, tem outros animais. E isso está ferindo muito, não só eu como pessoa, mas a minha família. Então eu já me privava disso pra realmente não ter nenhum caso, pra não participar, pra não disseminar. E aconteceu comigo. Gente, eu fiquei surpresa porque eu sou uma pessoa que não tem redes sociais. Isso me surpreendeu demais. O delegado do Núcleo de Combate aos Cybercrimes de Curitiba diz que é essencial que a vítima faça o boletim de ocorrência. É muito importante que, até antes dela vir na delegacia, que ela dê print, salve essas mensagens. De preferência, aparecendo os perfis que estão acusando ela de algum crime ou estão xingando ela. O URL ali, onde aparece aquele endereço da internet, onde está aquele perfil. Tendo pelo menos esses materiais, ela deve vir até uma delegacia de polícia aqui. Em Curitiba nós temos o Núcleo, que nós investigamos casos de autoria desconhecida. Caso ela saiba quem é, aquele perfil que está me xingando é meu vizinho. Aí ela vai até o distrito policial da área. E se engana quem pensa que por trás das telas, a prática de crimes é impune. Não só a pessoa que ela acusa falsamente alguém de um crime, ela responde por calúnia. Mas também aquela pessoa que propaga, que compartilha aquela acusação falsa, sabendo que ela é falsa, vai lá para denegrir aquela pessoa. Então ela também vai responder por calúnia. Inclusive, tratando-se de ambiente virtual, ainda tem um aumento de pena até o triplo. Então, por exemplo, na calúnia ela vai responder por até dois anos de prisão. Ela, sendo no ambiente virtual, por meio de alguma rede social, ela pode responder até seis anos. Então realmente há um aumento, até o triplo aí, que é um aumento considerável. Uma vez que cai na internet, é difícil apagar 100% a informação. Mesmo depois da publicação excluída, a fake news do abandono segue em circulação em diversos grupos. E principalmente por causa de prints e de compartilhamentos. Ela segue agora com medo de sair na rua. Medo de ser reconhecida por algo que jamais faria. A minha vida vai ser sempre prejudicada. Eu sempre vou ter que me justificar agora. Praticamente eu vou ter que andar com o celular agora, com a matéria, com a informação, que foi uma fake news. E assim, gente, tem pessoa que infelizmente não acredita. Você está ali explicando, explicando, mas a pessoa fica te julgando, te julgando. Eu fui condenada já pela internet. Doutora Marcia, duas coisas que eu queria aqui discutir com você. Primeiro que eu acho que as pessoas não devem acreditar, pelo menos num primeiro momento, em tudo que vem na internet. Ou ouve na internet. Com certeza. E aí tem uma outra situação aí, referente a essa reportagem, que é a lei de proteção de dados. A internet deixou de ser terra de ninguém. Felizmente. Felizmente, porque é uma terra de covardes, né? Quando era terra de ninguém, o covarde, ele vai lá, usando anonimato, espalhava alguma coisa, e não tem como você segurar 100% depois que ela foi espalhada. Ela é que nem água. Por mais que você tente, ela continua rodando. E, é claro, responsabilidade que a gente tem que ter. Primeiro, toda publicação que a gente vai fazer, tem que ter certeza de que ela é verdade. Toda repetição de publicação que você vai fazer, a mesma coisa. Porque só assim, para as pessoas terem paz. Imagine o terror dessa menina, como é que está. Por quê? Porque está o endereço dela, está a placa do carro dela lá. E qualquer pessoa pode, de repente, até com uma certa... Com espírito bom, mas fazer alguma coisa contra ela, ou contra o veículo dela. E ela não fez nada daquilo que colocaram ali. Então, toma muito cuidado. O recorte que, às vezes, aparece, é um recorte que dá a sensação... É um texto sem contexto. É um texto sem contexto. Uma frase solta, acaba dando... E aí, eu digo para você, e volto a repetir. Hoje nós temos a lei, o LPGD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados. É isso, né, doutora? Exatamente. E é possível a perseguição, ou seja, a partir de onde você encontra essa publicação, até a sua origem. E é muito... E, ó, tem um outro detalhe aqui, que eu acho que é importante frisar aqui, para a gente encerrar esse assunto. Não repasse, assim, imediatamente. Não, ela chegou para mim... Ah, dá uma apurada. Exato. Tenta saber se aquilo realmente é verdade ou não, tá? Seja para ajudar ou seja para prejudicar alguém. Isso nessas situações, situações que falam sobre doenças, que falam sobre qualquer outro fato. Primeiro vai verificar, depois se comprovar. E você concordar com o que está ali, ok. Senão, é melhor denunciar, inclusive. Doug, meu diretor, coloca a imagem de Curitiba para mim na tela. Vamos lá. Olha só, doutora...